meu Deus Salve galera, sejam bem-vindos ao FIFA Champions RJ Lucas Boas aqui e episódio super especial do Novela do Boas hoje onde vou colocar uma nova dupla de zaga, resgatar algumas cartas, abrir alguns packs, bastante coisa então pra hoje vou colocar uma meta de mil e dois likes, então me ajudem a bater a meta aí também se inscrevam aqui no canal rumo aos 60 mil inscritos quando batermos a meta de 60 mil inscritos eu farei um sorteio de uma conta aqui no canal então ajudem se inscrevendo aí e divulgando o canal também um abraço a todos os membros do canal, aos sobrinhos do boss vocês são zica demais e já bora começar aqui com alguns packs daqueles lá que são bem horrorosos que não vem ninguém de legal, mas né que tá aqui e se tá aqui é pra abrir vamos ver se tem alguma coisa aqui só o churume cara só o mais puro doce do churume ave maria mas é bom, é bom dar azar aqui que aí pelo menos quando eu for abrir os packs do evento TOT que abriu daqui a pouco lá no pack TOT eu vou gastar toda a minha sorte então ó, vem por favor mais um cara ruim aqui pra eu segurar a sorte para os próximos packs, beleza? então pode vir aí esse M aí do Dinamo Zagreb que é 86, mais um cocôzinho então pode vir aí carta ruim não pode vir carta ruim daqui a pouco quando eu for começar a abrir os packs do evento TOT, tá bom? mas pra começar aqui o vídeo eu quero começar recolhendo algumas cartas que eu coloquei pra vender no EP passado lembrando hein galera, novela do boss é tudo uma sequência mano por isso que tem a numeração esse aqui é o episódio eu nem sei qual é o episódio que é mas EP passado entrou o Salak na conta eu gastei coins vendi cartas e agora é hora de resgatar as cartinhas que eu acabei vendendo, beleza? vamos aqui no mercado e eu vendi poucos jogadores mas esses poucos jogadores já vão dar algumas coins o Yarzabal né que dá aquela sorte clássica dos packs o Volant que né fede nem cheira Renan Lodge só pra dar uma complementada o Pau Torres só porque eu quis já o Romagnoli eu comprei ele mais barato e vende mais caro nesse aqui pelo menos eu tive algum lucro o Sancho peguei durante o evento e agora estou mandando embora e já o Kantê eu poderia ter guardado e vendido ele por mais coins? poderia mas quem diz tava com essa paciência toda para guardar então ó resgatei tudo aí e fui para 30 milhões novamente pode ser que no futuro eu fico com mais coins ainda? pode ser mas tem mais um lugar aqui que eu posso pegar algumas coins a mais esse lugar se chama Passa Estrela onde eu vou simplesmente ó coletar tudo aqui aí já coleta token já coleta coins já coleta impulso joias tudo que tiver aí ó e mais um milhão e pouquinho para a conta beleza? em breve vem Zanetti Petit para a conta mas hoje chega uma nova dupla de zaga aqui na brincadeira porém antes de começar a falar dupla eu vou vir aqui na principal do evento e vou abrir alguns packs porque na principal eu tenho como pegar mais uma cartinha garantida até agora nos packs do evento TOT que meu foi surpreendente porque eu abri muito o pack do evento TOT assim como todo mundo que tá aproveitando o evento certinho se você aproveitou o evento certinho você abriu bastante packs ainda mais se você focou em pegar algum jogador específico por exemplo eu aqui tô focando em pegar o Messi então o que não faltou foi eu abrindo o pack de tacante em live abrindo em vídeo abrindo off e o mais incrível é que eu não tive sorte em nenhum cara a carta over mais alta que eu tirei foi um 8-9 do Hala então já que eu não gastei sorte em lugar nenhum tirando aqueles packs lá 70 mais que eu peguei o CR7 aqui lá esquece aqui lá esquece aquilo não aconteceu então me dá uma carta boa aqui esse aqui já é o oitavo pack e o bom a parte boa dos packs aqui é que pelo menos a cada um que você abre vem algumas coins e falando nas coins que tá vindo também só tô pegando 50 milhões e tal e já quero que vocês comentem aí nesses packs do evento TOT nas trocas de token qual foi a carta mais top que vocês tiraram como podem ver aí já abriu uns 8 pacotes e não tirei um mísero elite cara nem um mísero elite ah é foi só eu reclamar quem não chora galera não de novo esse cara velho pelo menos é o Vlahovic cara pô quando não é o Vlahovic é o Tadik aí os dois servem nem pra limpar minha bunda velho vale mais a pena esses caras aí no no SBC lá e agora vem a carta garantida logo velho vem a cartinha garantida aí vamos lá faz um walkout bonitinho não é possível é possível sim lógico que é possível aí de novo o Hala mano ah legal é o Hala tal pau não sei o que mas mano um milhão só velho é melhor que nada é melhor que nada poderia ser muito pior poderia ser muito pior mas também poderia ser muito melhor viu poderia ser muito melhor depois eu coloco pra vender a cartinha do Hala porque agora que eu cheguei a 32 milhões chegou a hora de eu começar a gastar algumas coins eu tô jogando contra um pouco até porque meu celular tá quebrado esse é até o motivo de estar gravando mais um vídeo pelo meu computador e não gravando pelo celular tô gravando aqui pelo PC tá bom então até desculpa se por acaso a Facecam em algum momento ficar tapando alguma coisa é porque eu não estou habituado a gravar por aqui entendeu mas peço perdão por conta disso mas é porque meu celular tá zoado mas quando eu tô com o celular aqui que eu consigo pegar uma carguinha nele eu tenho jogado um contra um ainda mais agora que veio o JTM e é lá eu sou obrigado a jogar um contra um e tem uma carta que tá me encantando muito que eu tô achando um zagueiro fenomenal um dos melhores do jogo que foi até o motivo de eu vender o Romagnoli enquanto ele está valorizado pra eu comprar esse cara e o cara é esse corno aqui galera Screener mano Screener 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 valei no mercado 5 milhões em uma carta 90 e eu vou comprá-lo porém essa versão aqui se nem se comprei nem sei se foi a ordem pra não comprar duas vezes tá bom tá comprando que mano tô meio cuidando com isso às vezes você clicou eu já vi gente clicar tipo umas 3 vezes pra comprar e comprar a mesma carta umas 3 vezes porque não percebeu que já tinha mandado a ordem de compra mas voltando a cartinha do Screener que eu vou usar não vai ser a versão 90 por mais que né a versão 90 já seja uma versão interessante vamos aqui no evento tótico inclusive mano foi em live tá bom que eu tava fazendo uma coisa errada que eu ia perceber cedo ou tarde mas que me avisou em live me ajudou muito que eu não sei nem se foi no caminho de defensor que eu ia começar não foi aqui no defensor mesmo que eu comecei a percorrer o caminho rumo a chegar até aqui e pegar mais 100 pontos e aí garantir a cartinha que eu queria né esse caminho seria um caminho mais rápido porém o caminho mais inteligente seria eu juntar pontos já que eu tinha como e vir aqui em troca e aí sim trocar por alguma carta e essa carta poderia ser uma carta pra eu lucrar né tipo por exemplo eu poderia ter comprado o Screener aqui por 5 milhões e vendido ele deixa eu ver quando ele tá valendo e vendido ele por 14 então é um bom método de eu lucrar algumas coins porém não essa cartinha aqui eu quero manter na conta e além disso consegui 75 pontos que é o suficiente pra eu resgatar também o meu defensor titular e no caso do meu defensor titular não vai ser Marquinhos já tem o João Cancelo o Hakimi não vai entrar porque vai entrar o Zanetti então a cartinha vai ser o corninho do Rubem Dias custa exatamente aqui 400 pontos e a carta do Rubem Dias é uma carta que pode ser que eu evolua ela galera pode ser que eu vá evoluir esse corninho aqui porque ele é o 95 vou fazer uma maracutaia aí pra tentar pegar a versão ultimate dele e por enquanto eu tô com 210 pontos ultimate em breve quando eu pegar o Messi pego mais uma quantidade vou trocar um pouco de joias por pontos ultimate também e aí pode ser que eu consiga pegar a versão do Rubem Dias ultimate a questão é se por acaso que eu não pegar a versão ultimate se eu vou mantê-lo na conta ou se por acaso eu vou vendê-lo e aí não tenho como dar essa visão agora não tenho que analisar bem inclusive eu convido vocês a deixarem a sua opinião o Fulgini vai sair tá ele não é uma carta afinal da minha conta eu vou até mudar de formação aqui agora que usar esse Fulgini aí tá me incomodando um pouquinho então eu vou vir aqui em minhas formações e vou até colocar já a formação que vai ser a minha formação não vou falar que é final mas que vai ser uma formação que eu vou usar em breve vem aqui a formação 424 o Fulgini vai acabar saindo eu vou colocar o Lautaro aqui por enquanto o Lautaro tá que nem no começo do jogo o Werner é a carta que mais vai e volta aqui da conta vem o Lautaro Insigne o Fofana ah que delícia que você vai embora hein Fofana obrigado pelos serviços prestados mas vem Rubem Dias e Puyol na moral não aguentava mais o Puyol não aguentava mais o Puyol então sai Puyol e entra a cartinha do Skriner mano velho como o evento pode gerar ansiedade e como é bom você começar a trocar as cartas agora falta aqui o Zanetti aqui talvez entre o Gerard e no ataque vai ficar faltando talvez um ponto esquerdo aí né e as coins que eu vou ter pode ser as coins o suficiente para eu comprar uma carta ou para eu focar e o pau time então quando eu colocar aqui o Rubem Dias e colocar o Skriner eu fui para o Ger 104 eu tenho alguns impulsos que eu posso upar eu não sei se vale a pena mas pode ser que eu up se é algum atacante que é o impulso do Martinez eu não vou upar porque é uma carta que não vai ficar no time a longo prazo em Insigne também não não é uma carta a longo prazo o Arnold não é uma carta a longo prazo eu não lembro agora de cor o impulso eu não escuto a net depois posso até olhar o Ben Dias aí não sei que descarada hein eu já gastei 200 catou ainda bem que não clicou eu cliquei não foi ah cliquei foi droga mas eu não devia ter ocupado o Rubem Dias não que pode ser que ele é uma carta que vai sair mas já foi foi não foi na emoção fui na emoção foi na emoção gastei 200 catou vida que segue o Arnold já vi que é uma carta que sai a cartinha do Skriner esse aqui sim é uma carta que não sai então eu vou o Paulo Skriner tá muito bom vejo a hora de upar a cartinha tá real mano um dos vídeos que eu tô mais ansioso pra fazer aqui no canal vai ser o vídeo de upando o time inteiro sabe colocando class em geral e tal vai ser um vídeo muito bom infelizmente eu quei minha largada e coloquei class e algumas cartas que eu não pretendo manter o Salah pode ser que ele saia tá no período de teste ainda e agora embora eu esteja ainda com lateral que eu não curto que é o Arnold né uma carta inicial tá até destoando do resto do time eu vou jogar uns joguinhos ali de duelo de ataque de um contra um pra ver a duplinha Rubem Dias Skriner em ação e agora ó falou do time bateu 90 milhões com o G104 G1 já tá baixo mas em breve melhora beleza galera é vamos pra gameplay e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau. Tchau. Vamos agora para o momento salve do vídeo, gravado uns dias depois das mudanças que eu fiz e uns dias antes do vídeo ser postado. Então, bem curioso. E o momento salve aqui é referente ao pessoal comentando no meu vídeo que eu fiz sobre o evento Idlos no caminho do Gerard, dando algumas dicas, tá bom? Então, salve aos quatro primeiros comentários, que foi o Fac Renan, ao Cris333, ao Lucas de Oliveira e também ao Pedro Henrique. Obrigado por comentarem aqui no canal. E também separei o comentário do Thiago Oliveira e do Luciano, que conseguiram pegar a cartinha do Gerard, deixando o jogo simplesmente no automático, hein? É porque o time dos caras tá evoluindo demais ou porque o desafio é difícil, mas descobriremos isso na live que eu farei domingo aqui no canal, onde eu vou jogar o evento inteiro e resgatar a cartinha do Gerard ao vivo, beleza? E o Lucas Bezerra comentou assim, que o investimento deu bom, que ele acabou ganhando 7 milhões de lucro. Essa pergunta aí foi referente à que eu fiz no vídeo, que no vídeo eu perguntei, né, se quem fez investimento no evento do Gerard, se por acaso teve algum retorno. Ele falou que teve um retorno de 7 milhões, teve um outro inscrito que comentou que teve um retorno de 13 milhões, então foram bem demais. E também um abraço aos sobrinhos do Boss, ao Vonei, Pablo, Matheus e Madara, se você puder, torne-se um sobrinho do Boss. E é isso, meus lindãos, valeu que comentou o vídeo e também sem facecam, porque estou gravando aqui do meu trampo enquanto eu edito o vídeo. E galera, é isso aí, espero que tenham curtido o vídeo, comentem aí qual cara o time a gente vai focar em pegar para o seu time. E é isso, meus lindos, obrigado por ter vindo até aqui, um abraço a todos e falou, valeu, fui e tamo junto, meus lindos.